Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Ark no canal, cara! Isso mesmo, estamos aqui com o Ark no Playstation 4, vocês podem ver aqui ó, e a Ark para Playstation 4 já saiu e a galera ainda tem alguns caras que duvidam, né? Metralha já saiu para o PS4, Metralha? Já saiu? Cara, não saiu, cara, não saiu, não saiu. Mas é o seguinte, hoje eu vou ensinar a vocês como fazer um Host Solo e também um Multiplayer, temos aqui ó, junto a seu Ark, Host Solo, opções e tal. Você vai aqui em Host Solo, tá? Você vai apertar X e aqui tem todos os mapas, no caso o Ark The Island, o normal, o mapa da DLC do deserto e também temos o T-Center e futuramente mais algumas DLC com certeza. Mas vamos supor que você queira configurar o mapa oficial, você vai clicar aqui, ó, tá vendo? Tá selecionado. Eu quero o mapa do deserto, você clicou aqui, selecionou o mapa do deserto. Você quer um T-Center? Selecionou o mapa do T-Center. Só que eu vou no sistema aqui do Ark aqui ó, tá ligado? No The Island. As configurações é o seguinte, nível de dificuldade, você clica aqui ó, tá vendo? Você pode tanto mudar a setinha aqui ó, clicando aqui ó, com os direcionais analógicos e tal. Ou você pode ir direto aqui ó, tá vendo? Ó, pontinho amarelo, você dá um apertão com o X e você muda. Por exemplo, eu quero uma dificuldade de 3.0. Você coloca aqui a dificuldade 3.0, aperta R2, concluído. Aqui são os... o básico, né? Ó, ativar chat global, que é a voz, o voz vai... Todo mundo que falar no chat global vai ouvir todo mundo, vai ficar uma bagunça do caramba, não vira. É, enable proximity test charly, quer dizer, se você ficar próximo do cara, o cara vai ouvir a tua voz. Ouvir a tua voz não, ver o chat. E se você sair de perto, você não consegue conversar com o pessoal. Notificar saída, isso aqui é bom. Notificar saída e entrada dos players. Por exemplo, o player sai e entra, notificar saída. Admin log é pra aparecer os comandos de admin, no caso, o admin abuser, o famoso admin abuser. E aqui, é... ativar mira, né? Pra ficar o xzinho na frente da mira. Forçar sem rude eu não marco também, tá? É, eu também não coloco isso daqui. Vamos lá, modo hardport se você habilitar. Modo pvp se você quiser habilitar. Desabilitar o fogo amigo. Exibir jogador no mapa, isso aqui é bom, tá? Isso aqui são sem os downloads de tributos, downloads de itens, downloads de dinossauros. Isso daqui, galera, eu não marco porque é o seguinte, se a pessoa entrar no servidor, você consegue tá fazendo o sistema de download, tá? O que eu mexo, tá? Níveis do dinodano, nível do jogador, essas coisas eu não mexo em nada. A resistência eu dou uma diminuída, tá? Por exemplo, a resistência, o padrão é 1.0. Eu dou pra 0.55. E o resto eu não mexo. Multiplicação, tá ligado? Ó, tá vendo aqui, ó, consigo baixar e o máximo que vai é 3.0. Mas se você clicar aqui na caixinha de diálogo, você consegue colocar até 50x. Mas eu recomendo colocar um 10x que não fica tão apelativo, tá? Isso aqui é multiplicação de XP. Quantos levels ele vai subir? Velocidade de domesticação, mesma coisa. Sempre na caixinha de diálogo ali, você coloca o tanto que você quer. Ah, eu quero 10x, metralho. Você coloca 10.0. Pronto. Beleza? Estrutura, essas outras coisas eu não mexo. Galera, não mexo, porque isso daí são coisas que não vai influenciar tanto no jogo. Aqui, ó, quantidade da colheita. Isso daqui influencia. É quanto x é a colheita. Por exemplo, se você pegar uma pedra no chão, quantas pedras vão vir, tá? Então eu deixo sempre 10 pedras. Ou 10 itens, né, no caso. Aqui, ó, em rules, né, que são as regras do jogo. Eu não mexo em nada, tá? E daqui, ó, por exemplo, se você hostear o server, eu recomendo você colocar aqui, ó, prevent offline pvp. Você vai clicar aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, bem no canto. Por quê? Por exemplo, se eu tiver hosteando, tiver com outro console hosteando e a pessoa entrar, se eu tiver sozinho jogando e eu sair, eu não posso tomar dano. Então, quer dizer, não tenho pvp offline. Quer dizer, eu saí, não tomo dano, não tem problema, meus bichos não morrem, tudo de boa, beleza? Então isso daqui é bom pra entrar no servidor. É só isso também que eu mexo. O resto eu não mexo nada, galera. No world, galera, eu dou uma diminuída aqui, ó, pra velocidade do dia passar mais rápido, mais rápido, não, mais devagar. Duração da noite, eu coloco 3.0 pra ir um pouco mais rápido, pra duração pra ela ir mais rápido, né? Velocidade da noite, eu dou uma aumentada aqui também, tá? Aqui, as outras coisas eu também não mexo, cara. Eu deixo do jeito que tá aqui, tá? Beleza? Aqui, o esquema é dessa forma aqui, beleza? Isso daqui, galera, é o pop intervalo. Quantas vezes o cara vai dar uma cagada, tá ligado? Tá ligado? Aquela cagadinha básica, né? Lay egg. Quanto tempo vai demorar o intervalo de um tempo pro outro pro bicho botar um ovo? Agora aqui, seria interessante, ó. Egg hatch speed, que no caso é a velocidade da... De quanto tempo demora o tempo pra chocar. Então, você coloca um 10x aqui, tá ligado? 10x que seria bacana, cara. E aqui, ó, baby matura speed também. Isso daqui seria bom você colocar uns 30x. Que no caso é quanto tempo o bebê demora pra ficar, né? Maturar, no caso ele ficar duro, tá? Aqui, a fome do bebê, você dá uma diminuída. Coloca 0.1, pra não comer tanto e tal. Pra ficar mais fácil pra você e não deixar o bicho morrer. Então, as configurações básicas são essas, galera. E aqui, você pode aumentar tudo isso daqui. Isso daqui vai influenciar no bicho, né? Damage, vida, oxigênio, peso. O peso é o aumento no máximo de tudo. Tanto do Will de Dino, quanto dos animais samados, quanto dos outros animais e assim por diante, beleza? Por que, galera? Porque é só o peso que me interessa. O resto, a gente corre atrás. E aqui, galera, eu não mexo também em nada, tá ligado? Eu não mexo em nada. Só aqui, ó, tá vendo? Aqui embaixo, ó. Show Fault in Damage Test. Isso daqui é pra mostrar os danos, né? Quantos danos vai dando. Por exemplo, eu bato, dá 30% de dano. Mostra 30% subindo, 40%, 50%, tá? Então, galera, é o seguinte. Neste vídeo, eu não sei se vai estar disponível no canal meu e somente ou também no canal do Megalodon. Mas a gente vai estar fazendo uma janelinha aí no canal do Megalodon. Pra quem não conhece o canal do Team Metralha aí, tamo junto, é nóis. E pra quem não conhece o canal do Megalodon, tá na descrição deste vídeo. E, galera, vamos fazer este vídeo chegar à meta de 200 likes, bora lá? Então, é isso daí. E agora, é o seguinte. Como que eu faço metralha pra mim fazer um host, pra mim hostar o server? Você vai ter que ter dois consoles. Então, você usa essas configurações iniciais e você vai ter que ter dois consoles. Essas configurações iniciais é necessário pra você estar fazendo. Eu vou colocar aqui também, galera. Eu não sei o que muda, mas eu sempre encho aqui, ó. 999-monte-9 aqui, ó. Que é o máximo de experiência points aí que o cara chega. Então, eu coloco 999-monte-9, tá ligado? Não sei se vai mudar muito, mas tá aí. Então, por exemplo, você vai hostear por um outro console. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Tá vendo, ó. Host dedicado server. Isso daqui é pra mim hostear o server. Pra mim, hostear pra outros players entrarem. Aqui, é pra mim entrar, ó. Host múltiplo jogadores não dedicado. Quer dizer, eu posso entrar nesse server, jogar. Alguns amigos meus jogarem, mas tem um limite pra pessoa ficar perto. Entendeu? Quer dizer, tem um limite de área de segurança. Mas, pra hostear o server, como algumas pessoas perguntaram, você vai ter que ter dois consoles e usar essas configurações. Colocar aqui, ó. Host dedicado server. Senha da administradora, eu nem coloco senha. E colocar aceitar. Ele vai demorar um pouco pra carregar. Eu vou mostrar pra vocês como que funciona essa parte e a outra parte também. Vocês podem ver, ele vai demorar pra carregar. Então, lembrando. Pra hostear desta forma, você precisa de dois consoles. Um pra hostear, um pra fazer esse host do server. E o outro, também, pra você estar entrando. Ah, mas o outro é pra quê? Pra você jogar. Porque sem fazer isso daí, você não consegue entrar. Eu não vou conseguir jogar no meu próprio server. Entendeu? Os amigos meus vão jogar. Os meus vizinhos vão jogar. E eu não vou conseguir. Por quê? Não dá a opção de criar um personagem. Entendeu? Ele não dá a opção de você criar um personagem e entrar na partida. E no outro modo? Eu vou estar mostrando logo mais. Então, galera. Essa é uma forma mais fácil de você estar criando um server. Lembrando que essas mesmas configurações são as configurações que eu usei no servidor que eu hostei no Xbox One. Lembrando que essas configurações são, basicamente, não muito apelativas, mas ajudam também. Vai existir muitas pessoas que você vai estar criando um server. Vão te chamar de abuser admin e tal. Essas coisas. Mas, cara. Infelizmente, pra ter dois consoles rodando 24 horas. Você tacar, apagar energia e tal. A porra de todos. Não tem como, cara. Você acaba usando as artimanhas de sumonar bicho, de sumonar itens, essas coisas. Então, não tem como. Eu, infelizmente, uso isso. E, se for o caso, de um host autosserver, eu vou usar também. Pode me chamar de abuser. Pode chamar do que for. Então, tá aí. Você entrou nessa parte aqui, galera. Pronto. Já estou hosteando o server. Tá? Ah lá. Tá vendo? Metália Gamer. No Character. Quer dizer, eu não sou um player jogado. Eu não consigo jogar. E como que eu faço pra adicionar um cara como admin? Eu clico em cima. E vou aqui, ó. ADD Admin, galera. Tá vendo? Tá vendo, ó. Eu clico ADD Admin. Só que, como eu sou o dono do server, ele não vai me mandar pra lista de administradores ali do lado. Admin Manage. Dá pra mim tá mudando algumas coisas aqui. Dá pra me chutar. Dá pra me banir. Dá pra me mandar mensagem do dia. Dá pra mim fazer várias coisas, tá? Então, vamos lá, galera. Agora, eu vou o returner retornar pro menu. E agora, galera, eu vou fazer um esquema aqui de fazer... Como é que eu posso dizer? O host pra mim jogar. Aí é diferente. Vamos lá. Vamos esperar. E mais uma coisa, né, galera. Lembrando que o arco pro PS4 tá meio cheio de bugs ainda, meio cheio de falhas. Aonde ainda teve uma correção hoje, galera. A correção hoje, ou no dia que eu estou gravando. Hoje é dia 9. Então, teve um de 432 megas pra tá corrigindo. Eu acho que deve ser o sistema de entrar nos servidores e tal, essas coisas. Então, vamos ver, galera. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se vai sair. Se não sair, eu reinicio o jogo de novo. Porque eu quero fazer passo a passo pra vocês verem. É, galera. Eu acho que vai demorar pra sair. Cara, eu vou fechar o jogo. Eu vou fechar o jogo. Vamos lá fechar o jogo. E eu vou iniciar de novo. Vamos iniciar o jogo de novo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou entrar lá nas minhas configurações. As configurações, elas automaticamente já são salvas, tá? Pode ficar tranquilo que elas já são salvas. Se você não perde as configurações suas. Mas lembrando que isso daí, galera, é pra quem tá afim de curtir o servidor. Tá afim de ter uma graninha pra disponibilizar pra outro Xbox. Outro Xbox, não. Outro Playstation 4, tá? Vamos lá. A única coisa que não salva aqui, galera, é o nível de dificuldade, tá? O nível de dificuldade não salva. Mas então, eu coloquei lá no rosto dedicado. Agora eu vou aqui ao múltiplo dos jogadores. Eu vou colocar aqui aceitar. Beleza. O que vai acontecer? Eu vou ir pra um server aonde eu consigo jogar, cara. Aonde eu jogo, mas... Aí o que acontece, galera? A gente viu o que dá pra fazer. Vou esperar entrar no servidor. Vou mostrar pra vocês algumas coisas aqui. E mais uma coisa, galera. Se vocês querem uns vídeos aí pra mim mostrar como respawnar os bichos, como fazer as coisas, dá um toque aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo com os admins cheat, no caso, né? Pra gente tá fazendo force thumb, essas coisas. Pra vocês entenderem como funciona o sistema do force thumb. Eu quero fazer o mais rápido possível esse vídeo aqui, mas infelizmente o bagulho aqui é complicado, velho. É meio complicado mesmo. Espero ter explicado certinho. E também o pessoal aí que tá achando que o metrário não vai gravar mais o Xbox One. Cara, eu sou do Xbox One, eu curto o Xbox One, não tem como. Olha lá, tá vendo? Join with, segundo player. Galera, eu não sei como é que eu faço aqui, mas dá pra fazer. Vamos ver se o invite player já tá funcionando. Cara, tá funcionando, galera. Eu acho que tá funcionando. Agora só precisa eu e o Mega tentar acertar essas coisas. Então vamos lá, galera. Ó, vocês podem ver. Eu estou aqui. E eu vou fazer um teste aqui já. Eu consigo jogar nesse servidor que é meu, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Tá vendo a tartaruga aqui? Vamos ver. Deixa eu ver se já dá alguma coisa aqui. Force Tummy. Vamos ver se já dá aqui. Pronto, galera. Ó, já dá certo aqui já. Ó, ó. Já tamamos aqui, cara. Já tamamos aqui. Olha lá. Já tamamos. Ó, só que eu tenho quebrou aqui, né? Vamos quebrar aqui a árvore aqui, senão ela vai ficar aí, cara. Vai aí, quebra a árvore aí, cara. Quebrou? Beleza, cara. Olha lá. Tartaruga aqui, cara. Tartaruga aqui. Já tamamos uma tartaruga, galera. Então é assim que funciona, tá ligado? É... Vamos ver qual é que é. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aquele likezinho maroto pra ajudar a gente na divulgação, cara. E o principal, galera... Opa, apertei o botão errado. Não vou apertar esse botão errado. Ah, beleza. Então tamo junto, é nóis. Valeu, Metal Game. Com mais um vídeo pra vocês. E... Fui.